Olá pra você que acompanha o canal do Cinemascope, seja muito bem-vindo de volta. Depois de um longo intervalo, eu tô aqui de volta pra gente conversar sobre remakes. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Aureliuk e eu tenho um canal aqui mesmo no YouTube chamado Meu Tio Oscar, onde a gente aborda todos os filmes já indicados na categoria Melhor Filme na História e também faz um debate pra conversar sobre uma temporada específica de premiações. Se você não conhece, vá até lá, acesse e se inscreva. Mas o assunto aqui hoje vai ser o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres, versões de 2009 e 2011. As primeiras duas análises que eu fiz aqui no canal e que já estão disponíveis aí pra você assistir foram de remakes que tinham uma diferença temporal bastante grande em relação ao original. Esse não é o caso desse vídeo. São apenas dois anos que separam essas obras, o que já elimina de cara aquela marca do tempo que muitas vezes está presente em outras ocasiões. De certa forma, eu diria inclusive que a tendência é que essa análise seja um pouco mais isenta, já que a gente não vai pesar de forma diferente alguns elementos em função da diferença temporal. Pessoal, o primeiro dos filmes foi lançado no ano de 2009 e produzido na Suécia. Ele foi baseado no primeiro livro de uma trilogia que se chamou Millennium, escrita pelo também sueco Stieg Larsson. Essa obra, assim como as suas continuações, foi muito vendida na Europa e também nos Estados Unidos e isso motivou uma versão cinematográfica. A linha narrativa do filme acompanha essa obra e nos apresenta o personagem do Michael Blomqvist, que é um jornalista e também dono de uma revista chamada Millennium. Logo nas primeiras cenas, a gente vê esse personagem sendo julgado e condenado, inclusive, por difamação. Quem move a ação é um poderoso empresário que tinha sido alvo de uma denúncia na revista Millennium. Quem faz esse papel na versão sueca é o ator Michael Blomqvist e na versão norte-americana, o Daniel Craig. Esse processo acaba complicando bastante a vida não só profissional, como também pessoal desse jornalista. Ele acaba ficando quebrado, tendo que pagar uma multa altíssima e, na versão sueca, ele inclusive é condenado à prisão durante algum tempo. Mas, por outro lado, isso acaba chamando a atenção de um dos homens mais poderosos da Suécia, o magnata e industrialista Heinrich Wanger, que mora aí numa cidadezinha isolada da capital, ao norte da Suécia. Esse empresário vai atrás do jornalista porque ele precisa esclarecer um mistério que o atormenta há 40 anos. O desaparecimento da sua sobrinha, Harriet, quando tinha apenas 16 anos, de forma completamente inexplicável. Mesmo a polícia indo atrás e fazendo investigações profundas ao longo de todo esse tempo, ninguém consegue descobrir o que de fato aconteceu. Para piorar, ele ainda recebe anualmente um presente, que é um quadro com uma planta no seu interior e algo que era praxe na época que Harriet convivia com ele. O Blomqvist, até por não ter muita escolha, acaba topando esse desafio. É até uma maneira dele se isolar um pouquinho do estresse que ele estava enfrentando em função daquele processo. Ele fala pra todo mundo que está indo lá escrever a biografia desse empresário multimilionário, mas na realidade ele começa a investigar todas as pistas que poderiam levar à solução desse mistério. E com isso ele acaba descobrindo que a família Wanger é muito mais detestável do que qualquer um poderia imaginar. O passado deles é intimamente ligado à traição, golpes, associação inclusive com o nazismo e violência contra as mulheres. Agora, ele não está sozinho para resolver essa parada, porque ao longo do processo ele acaba tendo a ajuda de uma personagem que é crucial para o desenvolvimento da linha narrativa. Uma jovem misteriosa e de passado desconhecido que responde pelo nome de Lisbeth Sanders. De cara é bom registrar que ambas as versões são muito fiéis ao livro, tá gente? Então o desenvolvimento da história é muito semelhante em ambos os casos. Até mesmo a duração dos filmes é praticamente a mesma, mas tem alguns elementos que tornam eles diferentes e que eu vou explorar a partir de agora. A primeira diferença que me parece bastante clara é a diferença no estilo de direção e na decupagem da obra. O diretor da versão sueca é Nils Arden Oplev, que opta aí por sequências mais extensas, cenas mais contemplativas. Ele não tem pressa de entregar os elementos para o espectador. Isso faz com que os planos em geral sejam mais longos e que os diálogos sejam elementos cruciais para o entendimento da história. O que se fala é muito importante e nesse sentido é preciso atenção inclusive por parte do espectador para os diálogos mesmo. Já o diretor da versão norte-americana é ninguém menos do que David Fincher. Inclusive esse pouco tempo aí entre as duas versões se deveu justamente ao fato do primeiro filme ter feito muito sucesso, especialmente na Europa. E bom, você sabe que o David Fincher é conhecido por ter muita habilidade na construção de tensão. Tem alguns críticos que inclusive chegam a colocar ele no mesmo patamar de importância para o gênero do suspense e do thriller que Alfred Hitchcock. Alguns dos filmes mais importantes da carreira dele incluem Alien 3, Seven, Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta, Quarto do Pânico e Zodíaco, entre outros. Nesse caso específico ele prefere picotar mais a história, alternando entre os vários núcleos narrativos e entregando pouco a pouco as pistas aí para a gente que está assistindo. Isso faz com que os elementos visuais ganhem mais peso em relação à versão sueca. Então é preciso prestar atenção nas pistas visuais que ele vai colocando para o espectador para solucionar o caso. Muita gente inclusive prefere esse tipo de linguagem por ela ser mais difundida aí no cinema contemporâneo. Eu não estou falando com isso que a outra versão é parada, lenta e arrastada não, tá gente? É só uma leve diferença de decupagem. Os dois filmes são bastante envolventes do ponto de vista de tensão. A segunda diferença que eu quero destacar aqui entre as duas versões é a escolha estética em relação às passagens mais sensíveis da trama. Nenhum dos filmes pode ser classificado como suave. A gente tem aí várias sequências onde a violência gráfica ou não é bastante evidente. Mas a versão sueca me parece mais crua. Ela coloca o espectador em situações mais desconfortáveis ao longo de todas as cenas. Além disso, as escolhas da decupagem que eu já comentei aqui acabam reforçando esses elementos do ponto de vista prático. Tem uma cena que é muito importante para a evolução da personagem feminina que é de um estupro. A escolha aí por uma sequência mais longa que acaba explorando mais o sofrimento e a dor dessa personagem deixa tudo mais incômodo na versão sueca. É claro que essa violência também está presente na versão norte-americana, mas a versão sueca deixa a gente mais agoniado. E já que eu falei nessa personagem, é nela que eu vou concentrar o terceiro e mais importante ponto que diferencia essas duas obras. A Lisbeth é, sem dúvida, o elemento mais importante da obra nas duas versões. A versão sueca contou com a atuação de Numi Repes e a versão norte-americana Runei Mara. Inclusive a Runei Mara foi indicada ao Oscar por esse papel, mas eu tenho que dizer que ambas as interpretações estão igualmente excepcionais, tá gente? Os dois filmes nesse sentido se equivalem muito. Essa personagem, gente, na realidade serve como alegoria para todo e qualquer tipo de violência que uma mulher sofre, não só na Suécia, mas em qualquer parte do mundo. Então a gente é testemunha aí ao longo das cenas de uma série de abusos, assédios, preconceitos, a que ela está submetida, mas que podem ser amplificadas aí para a sociedade de uma forma geral. A própria apresentação dela enquanto indivíduo dentro de uma sociedade já se coloca de uma forma diversa do que é, entre aspas, esperado pelo conjunto da sociedade. Ela não tem aquele padrão estético estabelecido que considera bonita uma mulher loura, alta ou de olhos claros. E a gente está falando aqui da Suécia, hein gente? Além disso, ela usa roupas que normalmente estão relacionadas majoritariamente ao gênero masculino. Usa vários piercings aí no rosto. O cabelo também não é de uma mulher, entre aspas, feminina. Então todos esses elementos acabam colocando ela como um elemento de repulsão social imediata. Isso, obviamente, é um preconceito em função das aparências. Mas além disso, essa personagem é socialmente reclusa. O estado psicológico dela é bastante misterioso. E a gente vai entender os motivos disso mais à frente. Ela trabalha de forma isolada, como hacker, tem o mínimo contato possível com as pessoas e carrega um trauma pesado no relacionamento com os homens. O que diferencia essa personagem entre as versões é a importância dela na linha narrativa e no andamento da história. Na versão sueca, por exemplo, é ela que procura o jornalista Blomqvist para tentar ajudar a solucionar aqueles crimes. Primeiro porque ela sabe que ele, na realidade, foi vítima daquele primeiro empresário que processou ele. Mas também porque uma grande motivação é que os crimes têm a ver com violência contra a mulher, algo que toca bastante ela. A versão americana, por outro lado, divide um pouco essa responsabilidade entre o Blomqvist e a Lisbeth. Tanto que ele vai atrás dela em um determinado momento. Talvez a necessidade de exaltar o super-astro Daniel Craig, afinal de contas ele é o agente secreto 007, justifique o fato dele ter uma presença maior e mais importante, mais relevante nessa versão. O estado psicológico da Lisbeth também me parece mais bem resolvido na versão sueca. Existe um envolvimento do Blomqvist com ela ao longo das sequências e me parece que a versão americana está uma romantizada, entre aspas. Na minha opinião, existe uma idealização dessa relação um passo a mais do que na versão sueca. Existe esse envolvimento em ambos os casos, mas me parece que as questões que levaram ela a ter essa repulsão pelos homens e por tudo que eles representam na vida dela, está mais bem representada na versão de 2009. Enfim, o filme original me parece dar mais espaço para a personagem feminina, a ponto dela ser determinante tanto para a resolução dos crimes, o jornalista não conseguiria resolver todo aquele problema se não fosse pela presença dela, quanto nas escolhas narrativas. Na primeira versão, tem alguns personagens que são, inclusive, eliminados da história em função de decisões que ela toma. Me parece que essa primeira versão permite uma entrega mais visceral da personagem protagonista feminina. Se a gente levar em conta, inclusive, que o título original do livro é A Garota com a Tatuagem do Dragão, é importante a gente colocar o peso necessário nela ao longo da história. A boa notícia, no entanto, é que ambas as versões são de altíssima qualidade. David Fincher também entrega uma obra completa, com um valor de produção muito elevado, que tem interpretações, inclusive, do Christopher Plummer, que está muito bem, e que renderam, inclusive, uma boa recepção da crítica na época. Pessoalmente, o Fincher é um dos meus diretores favoritos, e ele não deixa a peteca cair nesse caso. Fica só a dica para que se você não conhece a versão original de 2009, que vá atrás, que busque esse filme, porque vale a pena e muito. Bom, gente, então esse foi o vídeo sobre o remake de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, dentro dessa coluna do Cinemascope, especialmente dedicada aos remakes. Agradeço o convite mais uma vez aqui do canal, convido a você a se inscrever aqui e também lá no Meu Tio Oscar, e também faz o seguinte, comenta esse vídeo, curte, compartilha, até lá! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a Sétima Arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma